Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nandia, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai no passeio da escola da Júlia, na piscina e aqui os passeios de escola levam a gente no ônibus amarelo, o Yellow Bird. E vai ser a primeira vez que eu vou andar no Yellow Bird, né Júlia? Vai ser a primeira vez que eu vou andar no ônibus, a Júlia já anda. E hoje é meu aniversário também, né Júlia? A Júlia não tá nem um pouquinho animada, gente. Ela falou que queria dormir. Nós vamos se divertir no aniversário da mamãe, eu gostei que caiu o passeio dela no meu aniversário. Bom que eu tiro o dia pra ela, né? E pra mim também, né Júlia? Vamos levar eles pra andar no Yellow Bird. Olha lá, aqui é a sua escola. É, a sua escola. A gente tá na escola dela, vamos mostrar pra vocês que não tem ninguém. Olha, aqui é a escola da Júju. É a escola da Júju. Aí as salas são separadas, gente, por idade das crianças, tá? Tem um portãozinho, mesinha. Eu acho legal as caminhas. Aquilo ali não é uma cama não, né Júlia? Aí tem os livrinhos, as atividades e as caminhas deles. Olha que legal, gente. Não que eles deitam ali no meio, tá? Cada um tem um, tá vendo? Aí eles tiram, forram, a gente traz um lençol, a gente traz um lençol e um cobertorzinho, um travesseirinho e eles dormem assim nessa rede. Na verdade, aqui não é a escola. Aqui é a creche, tá? É o daycare. Creche é daycare. Né, Júlia? Aqui é só o daycare. Aí a Júlia vai pra duas escolas. Né, Júlia? A Júlia fica aqui de manhã e no meio da tarde, uma da tarde, ela vai pra uma outra escola. Aí é a escola mesmo, onde ela estuda, aprende. Né, Júlia? E aí, Júlia? E aí, Júlia? E aí, Júlia? E aí, vamos esperar, ok? Uau, Júlia, que lindo ônibus, Júlia. Uau, Júlia, vamos lá atrás, vamos lá atrás, vamos lá atrás do ônibus. Uau, vamos aqui atrás. Uau, vamos lá atrás, vamos lá atrás, vamos lá atrás. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Oh, can I have my hand? My hand, my hand! Let's go, let's go! Okay, let's go, Juju! Wow! Wow, olha o bus, Júnior! Where are we? Oh, no, no! Okay! 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 Bye! Okay! Bye! 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 Música 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 Música